Ele mandou lá na rede vizinha 5 de One Punch Man, pra mim, contra 5 de Dragon Ball, pra vocês, bora que eu gosto do desafio, hoje tá balanceado, 5 contra 5. Let's go, ele mandou na rede vizinha, temos o que fazer, bora, bora, o primeiro do meu time. Tá, calma, calma que é 5, calma, calma que tem mais, tem mais. Calma que eu só tô começando, ó o segundo, toma aqui pro seu segundo, toma, segundo, tá bom, tá, já começou a elevar o nível, começamos a elevar o nível agora. Tá, próximo, próximo, filtro, bora, filtrinho, filtrão, bora, meu Deus, tava começando a gostar de você, filtro. Meu amigo, o filtro tava começando a gostar de você, agora o quarto, vai, não vai vir o Saitama não, não vai vir o Saitama não, cadê o carro? Não vai vir o Saitama, o último, mano. Sai pra lá, ciclista, não vai repetindo, sai pra lá. Meu amigo, o último, calma que não vai repetindo, não vai repetindo, calma, calma. Que isso, que isso, tu me ama, tu me ama. Mano, sai pra lá, sai do meu cangote, vem o Saitama, vem. Ah não, ahh não, nononono Nonononono Tu tá te brincando Se ele vir de novo eu acabo o vídeo Eu vou acabar o vídeo Que? O oh my god O filtro tava me trollando Pra depois mandar um saitama Boa filtro, agora gostei Agora eu sei o primeiro do seu time Pelo menos no final veio o bom Prime O primeiro do seu time Vem o saitama de dragon ball O Saitama de Dragon Ball que vai evoluindo durante a Blue Time Meu Deus, é o Saitama de Dragon Ball, Broly Meu amigo, deu uma complicada O segundo Tá Por enquanto, só o primeiro deu uma complicada Bora, o terceiro do seu time, meu amigo Quem? Terceiro? Olha O que continua sem filtro? Continua sem nada, não sei não, hein Saitama contra Broly, não sei não, hein Olha, o irmão Tá bom, tá bom, mas Saitama contra Broly Contra o Broly Não sei não, se já acabou, não sei não, se já acabou, tá Já acabou esse pai, hein Mas, Bela Mas que time é esse que você chega? Que time é esse, meu Deus Só é o Broly ali, Broly contra o Saitama O Saitama contra o Saitama de Dragon Ball Que é o Broly Quem ganha Sinto muito lhe dizer, mas hoje você chora Olha o primeiro do meu time Hoje eu vou chegar O primeiro do meu time Vai ser de Nananananananananananananananananananananatuzinho Eu já comecei com o pé na porta O segundo Quem? Tá Tinha que vir, tinha que vir Tinha, mas calma Que que é o terceiro? Calma, bora ver o terceiro do meu time Pra te fazer chorar Quem? O terceiro vai ser de Chachacharutinho Tá bom, bora ver agora o seu trio Tá O primeiro do seu trio O primeiro do seu time Quem? One Piece Beleza, bora ver o próximo Bora ver o próximo O segundo do seu trio vai ser de Qual anime? Vai ser de Nanananzanzu também Tá bom Eu tenho também o Nananatsu Eu tenho também E agora o último do seu trio Vai ser de quem? Ruim Ruim, ruim, ruim Ai, você me quebra Ai, você tá me quebrando Filtro, você tá me quebrando Calma que dá O primeiro do meu time Calma, calma Olha como eu já comecei Escanor na sua cara O segundo de Kimetsuzinho Bora Kimetsuzinho Pelo menos veio um bom Vai ficar olhando Vai Mas pelo menos Veio um bom Tá bom Meu amigo Olha o meu time Como tá ficando Tá ficando um time de respeito Tá, você Tanto personagem, Naruto Tanto personagem, Naruto Mas tá bom Tá bom Bora Bora que dá Bora que dá O primeiro do seu time Ruim Tá, tá bom Poderia vir pior Tá bom O segundo de Nananatsu Do seu time Quem? Ai, ai, ai Ai Merlin Me pegou Agora vocês pegam Meu Escanor Nunca Nunca Que o Escanor Ia encostar Agora ferrou de vez Menos um do meu time Menos um O seu de Bleach Cariquinha Tá bom Mas meu amigo Agora complicou com a Merlin Essa Merlin Ferrou tudo Hoje a sua família Vai chorar muito Vai chorar Oh Olha como eu já vou começar Oh Oh O pai Meu amigo Só porque eu falei Só porque eu Eu tava confiante Olha a mãe Olha a mãe e o pai Olha essa mãe e o pai Ai como eu vou fazer você chorar Com essa mãe e o pai Calma, calma Eu tenho que ser confiante Oh O irmão vai ser top O irmão vai ser brabo Ai Eu tô falando que tem que ser confiante Eu tô falando que tem que ser confiante Na vida Ai O Gojeta É meu irmão Agora é a sua família que vai chorar Vai chorar essa família Seu pai Beleza Tá bom Eu acho que Sem muitas complicações A sua mãe A lixinha A ruinzinha A lixinha Nada De mãe Ok Sem muitas complicações Mas Ai meu Olha essa mãe e esse pai Olha essa mãe e esse pai Meu Deus do Meu amigo Olha essa sua família Olha essa mãe e esse pai Meu amigo Zamasu Ainda você me dá O Zamasu Fusão Filtro Meu amig Hoje eu tô poucas ideias Vou dar um couro no Ichigo É Ichigo do mangá Tá É Ichigo Full Power Eu vou dar um couro Ai meu Deus Ichigo Ai meu Deus Ichigo Kurosaki Shampa Pega As habilidades do Shampa Simplesmente Meu personagem vai ter Hakai Chama no Hakai Chama chama Me dá outro filtro Me dá outro filtro Goku Gocuzinho Gocu Gocuzinho Boa Gocu Gocuzinho Chama Na velocidade Chama na velocidade Chama na velocidade Do Gocuzinho Bora Velocida Se prepare Ichigo Se prepare Ichigo Bora Próximo me dá um bom Também Me dá Caulifra Caulifra Pega o que aí Quem dá caulifa Ela é inteligente Ela é esperta Inteligente Esperta Ela é inteligente Esperta Tá formando Tá formando Bora Tá formando Me dá outro Me dá outro Oh my god Ichigo Pode ir embora Pode ir embora Wiz Ai meu deus Ai papai Que que eu pego do Wiz A resistência Ai papai Resistência de um rádio Papai Que que é isso Ichigozinho Não chore não Ichigozinho Não chore não Gocetá Gocetá É a força Porta do Gocetá Olha esse personagem E comenta se eu ganhei Hoje eu vou Estourar sua família Olha o meu pai Olha o meu pai Olha o meu pai Eu vou estourar sua família Ó Ó Orochimaru Brabo Um pai brabo ali Mas tem que ficar de olho aberto Tem que ficar de olho aberto Com Orochimaru Porque ele pode te passar Ou quer dizer Ele pode passar a perna Ele pode passar a perna Calma Tem que ficar de olho A mãe agora Meu shinobi de mãe É bom Vê irmão Mas De mãe Com Orochimaru de pai Mas tá bom Essa mãe O que tem de susto Dessa mãe aí Tem de forte Tá Eu deixo de novo A irmã Saco de irmã Tá problema A irmã Da hora Pô Pra dar um healing Pra dar um help Pra minha família Que vai estourar a sua agora Tá Agora é a sua O seu pai Quem vai ser o seu pai Seu Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ia acabar Já acabou Meu Deus do céu Velho Olha minha folha Onde é Olha esse pai Kakashi de ma... Kakashi E tem gente que se empata Tem gente que se empata Meu amigo Os amigo Os amiguinhos Ai meu Deus Irma... Olha a diferença De irmã A sua irmã E a minha irmã Olha isso daqui Cinco de uma pista Pra mim Contra três de Dragon Ball Pra vocês Vai pensar Fracote Maninho Maninho Não conta a vitória Dessa hora Maninho Bora Não conta a vitória Não conta a vitória Receba aí Primeiro de One Piece Do meu time É É Tá A fruta dele é roubadinha A fruta dele é roubada Tá bom Segundo Quem que vai vir segundo Bora O timezinho de One Piece É cinco Já foi solado pelos ouros Sei não Sei não Cê é tão bom Tá O terceiro Viu fora Um roubadíssimo Vem o O terceiro Não Não Filha da Meu amigo O pior personagem Do anime Meu Deus Filha da Olha Olha Que raiva que eu tenho Da cara dele Ai meu Deus Mas calma Esse daí Foi o único personagem Que conseguiu Acertar um Logia Sem Haki Tá O único personagem Que conseguiu acertar um Logia Sem Haki Não se esqueça disso Tá O último do meu time Agora Estou roubadíssimo Vem um Ai meu Deus É É Tá bom Barba negra Duas Akuma no Mi Tá bom Receba Tá Agora vai ser Três de Dragon Ball Pra vocês O primeiro O Primeiro A tartaruga Tá safe Por enquanto Tartaruga Beleza Veio a tartaruga De primeiro Agora o segundo Quem NOO NOOOOO Tchau!